Música Não perca essa grande oportunidade, ligue agora mesmo para 519-9239-9413 e realize o sonho da sua casa própria com o residencial Jane Barbosa. Música Na noite desta quarta-feira, 19 de abril, a Brigada Militar e Polícia Rodoviária Federal atenderam a uma ocorrência de roubo de carga na BR-116, quilômetro 358, próxima a TAPES. Segundo informações, bandidos em uma caminhonete vermelha e dois veículos escuros abordaram o motorista de um caminhão Mercedes-Benz branco, de placas IRT-8886, efetuando um disparo na lateral do veículo. O motorista seguia de Nova Santa Rita para Pelotas, transportando roupas, calçados, cobertores e colchões. Segundo informações do motorista, os bandidos estavam à procura de celulares. A vítima não sofreu ferimentos. Os bandidos conseguiram efetuar fuga levando parte da carga do veículo. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camacô, onde seguirá as investigações. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri